O meu cabelo quadradinho, chamou atenção do Zé Povinho Disco 9-0 querendo atrasar, mas não deu e eu fiquei com dó Eu tava fumando um verdinho, fui preparado com carinho E quando os policiais chegou, eu já tinha até moquiado os bebó Com a armex e com o meu ratinho, com o beck e com a minha motoca Eu fui dispensado, peguei o B.O., liguei a moto e saí fora Pode avisar o Zé Povinho, foi desnecessário seu ato Pois eu fui o meu baseado, sou filho, eu também sou mulher e ignora Ele, seu pequeno mundinho, é preservador do seu bairro Não liga pra quem passa fome, se usa um negócio já é esculachado E eu passando com a notinha, acelerando com a gatinha Logo na sequência passou o polícia e ele acenou com os coxinha Mas eu tenho tempo de olhar, qual era a cor da minha motoca Enquanto os policiais faziam a curva, eu já tava de rolê no jota Depois foi eu caindo a noite e o baile ia ferver Rotei pra quebrada, pra vila, Gustavo, um vídeo com a XRE Passa de moto, mó chave, perseguido por imagem Cabelo, quadrado, kit e tatuagem Tá passando a mil, com intensidade Só pra vida louca, quem tá na selva é selvagem Passa de moto, mó chave, perseguido por imagem Cabelo, quadrado, kit e malandragem Tá passando a mil, com intensidade Só pra vida louca, quem tá na selva é selvagem O meu cabelo quadradinho, chamou atenção do Zé Povinho Disco 90 querendo atrasar, mas não deu e eu fiquei com dó Eu tava fumando um verdinho, fui preparado com carinho E quando as policiais pegou, eu já tinha até moquiado os bebó Com armex e com meu radinho, com bec e com a minha motoca Eu fui dispensado, peguei o B.O. liguei a moto e saí fora Pode avisar o Zé Povinho, foi desnecessário seu ato Pois eu fui no meu baseado, seu filho também sou mulher e ignora Ele e seu pequeno mundinho, é preservador do seu bairro Não liga pra quem passar fome, se usa o negócio já é esculachado E eu passando com a motinha, acelerando com a gatinha Logo na sequência passou o polícia e ele acendou com os coxinha Mas não tem tempo de olhar, qual era a cor da minha motoca Enquanto os policiais faziam a curva, eu já tava de rolê no Jota Depois foi caindo a noite e o baile ia ferver Voltei pra quebrada pra vila, Gustavo com verde e com a XRE Passa de moto com a chave, perseguido por imagem Cabelo, quadrado, kit e tatuagem Tá passando a mil, com intensidade Só pra vida louca, quem tá na selva é selvagem Passa de moto com a chave, perseguido por imagem Cabelo, quadrado, kit e malandragem Tá passando a mil, com intensidade Só pra vida louca, quem tá na selva é selvagem Só pra vida louca, quem tá na selva é selvagem